Proposta aprovada no Plenário do Senado cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. As informações devem ficar disponíveis por 10 anos após o cumprimento integral da pena. Trata-se de medida que representa uma importante ferramenta para aumentar a segurança da sociedade, especialmente para as mulheres, crianças e adolescentes. O projeto também autoriza a consulta de dados sobre condenados por crimes contra a dignidade sexual. São crimes como estupro, registro não autorizado de intimidade sexual, favorecimento de prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente. Atualmente, os processos relacionados a esse tipo de crime ficam sob sigilo. Hoje, se você entrar no site dos tribunais de justiça do seu estado, é possível saber se uma pessoa foi condenada por homicídio, por latrocínio, por tráfico de drogas, mas por estupro ou pedofilia, não. Com a mudança, o nome completo e o CPF dos condenados em primeira instância devem ficar disponíveis para a consulta pública, assim como o crime pelo qual o réu foi condenado. A proposta segue agora para a sanção presidencial.